Vamos lá para mais uma fase, vulcão e ladra, olha como tem a porra da água. E aí eu estou dentro de um vulcão, monstros infernais até aqui estão, me atacando como se de fato fosse um vilão. Isso eu faço perto, perto pra caralho. Nenhuma gota de suor, cada passo aqui é um martírio, tudo é que encoste o me aterrador, não é delírio, é só calor. Tô perdendo a paciência, vou usar da violência pra ter sossego. Saiam morcegos, com licença, tudo nesse mundo está mais tenso que o normal. Eu acho que deve ter algo por trás desse mal. Que caminho cruel, que visão, que ingloria se eu caio. Não sobra herói para contar a história. Pedras saltam no ar, atiradas por um mar de fogo. Sobre elas, minha vida está em jogo. Ouça bem, inimigo, eu espero que você acredite. Minha paciência já está no limite. Está caindo a parede. Terá vindo abaixo, tudo. Não posso dar bobeira. Mas só vir fora, porque vem agora o terremoto em cheio. E eu aqui no meio, escapar. Essa avalanche é tenso. Desesperador até triste. Vim terei se não fugir. Dessas pedras que desaparei, já enxergo o final da subida. Acho que não estou tão mal, que eu vou ter prescrição. Pra fazer de cada pedra o meu chão. De novo cá. Como assim você de novo aqui? Porque insisti em me perseguir. Que horas que desculpa. Mas já estou no inferno. Esse vulcão é um sofrimento eterno. Tem que ter vida pra caralho. Que coisa bacana. Que bacana, pô. Sem que hesitar, devo prosseguir. Estala que titis e morcegos não vão me impedir. Se eu deixar de pular no momento que surgirá chance. Talvez o outro lado eu nunca alcance. Tinha que iria ter um barulho. Agora sim. Eu tenho certeza de que alguém está contra mim. Quanto pesa cada pedra. Peças não sou eu quem vai tirar essa prova. Ser esmagado com uma ova. Eu tenho que vencer. A melancolia. De estar a merced desse lugar. Sem ter companhia. A musicinha é muito show. Opa! Nossa! Vai ser que ele pega uma nota. Agora sim. Tem um barulho. Tem um barulho. Também. Tem um barulho. Tem um barulho. Tem um barulho. Sobe cara! Filho da puta! E agora? Indiana Jones o bagulho? Ah! Filho da puta! Que fora dessa porra? Virado de Indiana Jones, mano! Sai filha da puta! Uma pedra gigantica desce pra cá! Porra de novo mano! Ah! Caralho! Filho da puta! Vamos! Olha lá a bola caindo! Cara a bola vai cair! E vamos lá atrás da bola! Ah! Filho da puta! Filho da puta! Ah! Caralho! Eu pensei que ia passar dessa porra mano! Tomar no cu cara! Filho da puta! Filho da puta! Ah! Vamos lá! Para a ultima! Ah! 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 Sin! Depois do». Ah! Đi habitat. rea